7h39, mais um carro recheado de maconha foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal no posto de fiscalização de Santa Terezinha de Itaipu, lá perto de Foz do Iguaçu. O motorista do carro conseguiu fugir dos policiais após um longo período de perseguição nas estradas vicinais lá da região. O veículo tinha registro de roubo em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A apreensão totalizou 617 tabletes, mais de 550 quilos de maconha.